Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada de notícias do futebol brasileiro aqui pra vocês. Hoje o vídeo tá recheado de notícias, uma melhor que a outra. Então antes de começarmos a falar delas, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda muito o canal. Se inscrevam e ativem as notificações pra vocês não perderem nada porque todos os dias tem novidades do futebol brasileiro aqui no canal. E pra dar início às notícias do futebol brasileiro, vamos falar do goleiro Bruno que anunciou a aposentadoria do futebol e virou day trader. O goleiro Bruno Fernandes de 36 anos anunciou que abandonou o futebol e vai agora para o mundo das finanças. Em uma live no Instagram, o agora ex-jogador contou que largou a carreira nos gramados para ser day trader. Profissional que compra e vende no mesmo dia ativos de renda variável, na bolsa de valores com objetivo de lucro. Já no início do vídeo, Bruno falou que futebol é coisa do passado. O último clube em que Bruno atuou foi o Rio Branco do Acre. Ao deixar a equipe no final do ano passado, o goleiro chegou a ser anunciado em meados de março deste ano pelo Atlético Carioca da Série C do Campeonato do Rio de Janeiro. Mas o acordo foi desfeito dias depois. No dia 31 de março, o Aragua Sema do Tocantins anunciou a contratação de Bruno. No entanto, o Campeonato de Tocantins foi paralisado por determinação do governo estadual por conta da pandemia e ficou sem data para ser retomado. Desta forma, o clube precisou liberar todo o elenco, incluindo o goleiro. Agora, ao invés de falar de mercado da bola, clubes da Bélgica demonstraram interesse e negociam a contratação de Rodrigo Muniz do Flamengo. O atacante se destacou no Carioca, que está na beira do Clube Brugge e também do Genk, que disputam o título local. O Flamengo quer manter o percentual dos direitos do jogador em caso de venda futura. Um dos destaques do time alternativo do Flamengo no Campeonato Carioca, o atacante Rodrigo Muniz, virou alvo da disputa de dois clubes da Bélgica. O Clube Brugge e o Genk demonstraram interesse no atleta e estão negociando com a diretoria rubro-negra a contratação do atleta. O Genk já apresentou proposta ao Flamengo, mas segue a negociação. O diretor de futebol do Clube Brugge, por sua vez, mantém conversa com o departamento rubro-negro e também já fez contato com o Muniz. Os valores ainda não estão fechados, mas o Flamengo indicou que pretende manter uma porcentagem de Muniz no caso de uma venda futura. E a ideia é ficar com 50% dos direitos do atacante. Muniz tem apenas 20 anos e chegou ao Flamengo em 2018, após ser observado no Deportivo Brasil. Nesta temporada, fez parte da equipe que iniciou o Campeonato Carioca e marcou 5 gols na competição. Entretanto, a concorrência no setor é pesada, com Pedro e Gabigol. O Genk e o Brugge são duas das equipes mais tradicionais da Bélgica e estão disputando diretamente o título local na atual temporada. O Brugge lidera com 39 pontos, conta 34 do Genk. Agora é vez de falar do Gilberto do Bahia, que está com o fim de contrato e foi sonado por Atlético Mineiro e também o Grêmio. Em fim de contrato com o Bahia, o atacante Gilberto não deve renovar e teria recebido sonagens recentes de Atlético Mineiro e Grêmio. Os dois clubes teriam feito contatos com as representantes do centroavante, para informar o interesse na contratação. Mas não houve até o momento proposta oficial e os interessados ainda analisam a possível investida. Apesar do contrato ser válido somente até dezembro, o Bahia não abre mão de receber uma boa compensação financeira para liberar Gilberto antes do fim do vínculo. Ou seja, caso o Atlético Mineiro ou o Grêmio tenham interesse em ter o atacante ainda nessa temporada, terão que chegar a um acordo com o clube baiano, onde o jogador é o ídolo da torcida. Antes de sonar em do Atlético e também do Grêmio, Gilberto de 31 anos estaria também na mira de clubes asiáticos. Mas ainda não se sabe se o atacante deseja ir para o exterior ou permanecer no futebol brasileiro. O futebol árabe também poderia ser um possível destino, mas o jogador ainda analisa seu futuro. E possíveis propostas oficiais do Atlético Mineiro ou do Grêmio podem atrair o centroavante. Em entrevista recente, Gilberto falou sobre sua trajetória no Bahia em tom de despedida e deu indício de que está realmente de saída. O atacante afirmou que seu ciclo conclui baiano e estaria se afunilando. Sobre a renovação, o jogador disse que é um assunto delicado. Conforme apurado, o camisa nova estaria inclinando a não renovar. Mas tem tido cautela, pois é uma equipe onde é muito querido pela torcida e também pela diretoria. Então comendo aqui embaixo para você que é torcedor do Grêmio e também do Galo, se vale a pena investir na contratação do Gilberto do Bahia que está em fim de contrato. Agora é vez de falar do Douglas Costa que aceitou a proposta do Grêmio e está aguardando um ok da Juventus. O meio atacante Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio e está aguardando a liberação da Juventus para voltar ao Brasil após 11 anos na Europa. Em uma reunião nesta quarta-feira, as partes chegarão a um acordo final em relação a salários e bonificações. Mas o anúncio da contratação depende do aval da velha senhora, que sinalizou que não vai dificultar. Douglas Costa deve negociar sua liberação com a Juventus, onde tem contrato até o fim de junho de 2022. E o Grêmio espera que a liberação ocorra nos próximos dias. Atualmente o atacante está no Bayern de Munique por empréstimo, mas os alemães já sinalizaram que não vão exercer a opção de renovação, deixando o caminho livre para a volta ao futebol brasileiro. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, em entrevista ao Portal GE, fez questão de elogiar os esforços do jogador para retornar ao clube gaúcho, confirmando as negociações avançadas. Douglas Costa está emprestado ao Bayern até o fim do mês. E após isso, caso a Juventus libere, o meio atacante poderá ser anunciado pelo imortal. As partes envolvidas na negociação trabalham com duas possibilidades, de empréstimo da Juventus ao Grêmio, e outra possibilidade é a possível rescisão contratual com os italianos. A proposta salarial gremista equivale a um terço do salário que o Douglas Costa ganhava na Europa. Dentro do orçamento do clube, ou seja, para retornar ao futebol brasileiro, o jogador aceitou reduzir drasticamente seus vencimentos, o que agradou os gaúchos. Douglas Costa está com 30 anos e foi revelado nas categorias de base do Grêmio, tendo estrado no profissional em 2008 e deixando o clube em 2010. Ao ser vendido ao Charter Donetsk da Ucrânia, no futebol europeu, passou indo por Bairro de Munique de 2015 a 2018, na Juventus de 2017 a 2018 e retornou ao clube alemão em 2020. Pela seleção, foram muitas participações e disputou, inclusive, a Copa do Mundo da Rússia com a Amarelinha. Então, comendo aqui embaixo para você que é torcedor do Grêmio, se realmente vocês confiam na contratação do Douglas Costa, na minha opinião seria, sem dúvidas, uma excelente contratação e o futebol brasileiro ganharia muito em nível técnico. Agora é vez de falar do atacante Dudu, que está agitando demais os bastidores do Palmeiras e gerando muita ansiedade nos torcedores. A possibilidade de Dudu retornar ao Palmeiras tem agitado os torcedores e os bastidores do Verdão, mas o assunto não é tão simples e nem está perto de ser resolvido. Mesmo com a data limite de 15 de maio para o Aldo Raio se manifestar sobre a compra do atacante, quanto mais se aproxima do prazo na definição, mais aumenta a expectativa pelo retorno do atleta. Mesmo que o Clube do Catar desista da contratação, o retorno de Dudu não deve ser de imediato por questões burocráticas. Seu contrato com o Aldo Raio é válido até dia 30 de junho e a tendência é que ele cumpra todo o vínculo, independente da decisão da equipe de comprá-lo ou não. Se não houver acordo com o Aldo Raio, Dudu será reintegrado no início de julho, quando terá de retornar ao dia a dia da academia de futebol. Um acordo para antecipação no encerramento de empréstimo é considerado improvável neste momento. O próprio atacante tem de receber 2,5 milhões de euros, cerca de 15,8 milhões de multa do time Catarin, caso a opção de compra não seja exercida. A janela de transferência do exterior para o Brasil será fechada no próximo dia 23 de maio e reaberta somente no dia 1º de agosto. A possibilidade de atacante voltar a tomar pelo Verdão em julho só será possível caso o clube faça um pedido de antecipação na inscrição e seja atendido pela FIFA. Essa possibilidade surgiu durante a pandemia pela interferência nas datas de janela de transferências. Os palmeirenses tinham cogitado este artifício no caso de Miguel Borja, no início de janeiro. Mas não é simples. Isso porque o clube precisa comprovar a necessidade da exceção e depende da análise da entidade. Diante disso, caso o Palmeiras de fato acerte a rota de Dudu, o prazo mais factível é de que ele tenha condições de jogo a partir de agosto. E então, a cada dia que passa, os torcedores do Palmeiras ficam mais apreensivos pela rota do atacante Dudu, que sem dúvida seria o reforço de peso para o atual elenco do Palmeiras, que já vem jogando muito bem, é o atual líder do seu grupo na Libertadores e vem fazendo a melhor campanha. E então, essas foram as últimas notícias de Mercado da Bola para você que chegou até aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. Então, vou ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí